Upe Goldberg, nascida em 13 de novembro de 1955 em Nova York, é uma atriz, comediante, cantora, ativista política, autora, compositora e apresentadora de televisão americana, filha de Robert e Emma. A atriz descreveu sua mãe como uma mulher severa, forte e sábia que a criou como mãe solteira com seu irmão. Goldberg apareceu pela primeira vez na tela em 82. Ela criou o Spock Show, um show de uma mulher composta de diferentes monólogos em 83. O diretor Mike Nichols se ofereceu para levar o show para a Broadway. O show foi renomeado para Upe Goldberg por sua encarnação na Broadway, de 24 de outubro de 84 a 10 de março de 85 para um total de 156 performances. A peça foi gravada durante essa temporada e transmitida pela HBO. A performance da atriz na Broadway chamou a atenção do diretor Steven Spielberg, que a colocou no papel principal de A Cor Púrpura, lançado no final de 85 e foi um sucesso crítico e comercial. Foi indicado para 11 Oscars, incluindo uma indicação para Goldberg como melhor atriz. A atriz teve um papel recorrente em Jornada nas Estrelas, a nova geração de 88 a 93. Em 90, ela interpretou uma vidente no filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, e se tornou a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante em quase 50 anos. Ao longo de sua carreira, a atriz atriz atuou em vários filmes, incluindo A Cor Púrpura em 85, Salve-me Quem Puder em 86, A Ladrona em 87, Clara em 88, Homer e Ed em 89, Ghost Do Outro Lado da Vida em 90, Serafina, O Som da Liberdade em 92, O Jogador em 92, Mudança de Hábito em 92, Mudança de Hábito 2 em 93, Feita por Encomenda em 93, Corina, Uma Babá Perfeita em 94, Os Batutinhas em 94, Page Master, O Mestre da Fantasia em 94, Meu Parceiro é um Dinossauro em 95, Bogus, Meu Amigo Secreto em 96, Fantasmas do Passado em 96, Uma Cavaleira em Camelot em 98, Um Ritual do Barulho em 2001, Pode-me Chamar de Noel em 2001, A Eterna Namorada em 2014, 9 do 11 em 2017, A atriz foi casada 3 vezes, de 73 a 79 com Alvin Martin e tiveram uma filha. Ela estava romanticamente ligada aos atores Frank Langella, Timothée Dalton e Ted Danson. Ela afirmou que não tem planos de se casar novamente, comentando, Algumas pessoas não são distintas a casar, e eu não estou destinada a isso. Tenho certeza que é maravilhoso para muitas pessoas. Antes de ter uma grande chance, ela ganhava a vida trabalhando como operadora de sexo por telefone. A atriz raspa as sombrancelhas, ela faz isso porque não gosta de nenhum tipo de pelo facial. Ela é disléxia. Crescendo, a atriz lutou para ler e escrever devido a sua dislexia não diagnosticada. De acordo com a atriz, a dislexia não era uma doença bem compreendida durante a sua juventude, fazendo com que muitos a rotulassem de burra ou lenta. O patrimônio líquido da atriz é estimado em 50 milhões de dólares. Em 2018, ela colocou sua casa na Califórnia à venda por 8.795.000 dólares. Não sabemos quais desses carros a atriz ainda tem. Ela ainda possui, mas ela já foi vista num Fusca. E num GMC Yukon. Mas e aí? O que você acha de Whoop Goldberg e seus filmes? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo, inscreva-se no canal e também compartilhe este vídeo. Assim você ajuda na divulgação do canal. E até o próximo vídeo.